Vem xerecão Vem xerecão Bate com ele no chão Vem xerecão Vem xerecão Vem xerecão Bate com ele no chão Eu te falei Que isso não presta não Tu me falou Que hoje tá tudo bom Então tá bilir Joga esse por posão Quem vai fazer Levanta as duas mãos Vem xerecão Vem xerecão Vem xerecão Bate com ele no chão Vem xerecão Vem xerecão Vem xerecão Bate com ele no chão Vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão Vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão Eu te falei, que isso não presta não Tu me falou, que hoje tá tudo bom Então tabiri, joga esse popozão Quem vai fazer, levanta as duas mãos Vem xerecão, vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão Vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão Vem xerecão, vem xerecão, bate com ele no chão